Sou esterra, sou estrela que brilha na escuridão Dócio e submissa, sou sábia, sou mãe da nação Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente a ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Aleluia Tu és fiel, nunca vai falhar Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente a ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Em Tua presença Guia-me Pra que em Tu Vem Te confie Sobre as águas E o caminho Por onde quer Que chame Nova Já estive E minha fé Será mais firme Senhor Em Tua presença Guia-me Mas por em Tu Vem Te confie Sobre as águas E o caminho Por onde quer Que eu chame Leva-me Mais fundo Do que já estive Minha fé Será mais firme Senhor Por em Tua presença Onde quer que chame A fé Será mais firme Senhor Em Tua presença O ritmo Você vai manter Aquele mesmo padrão De ritmo Que você já está fazendo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá Qual é o momento Que você vai entrar Na música Você faz a introdução Duas vezes Que é aquele tempo Que é a mesma sequência Da estrofe Aqui Essa parte aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Aí vai pro dó Faz o mesmo tempo Em sol Depois quando você fizer O tempo em fá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Começou o lá Quando você começar o lá O lá menor Você já vai se preparando Pra começar Tua voz Na segunda batida Você começa Tua voz Me chama Sobre Parou As Águas A mesma coisa Que você faz Na águas Você vai fazer Nos outros acordes Ó Começou Mesmo tempo Sobre as Dois Três Quatro Cinco Seis Onde Meu sol Meus Dois Três Quatro Cinco Seis Falha Você vai fazendo Tempo por tempo Em cada um desses acordes Aí você tá lá E ali te encontra No mistério Volta pra dó Que é a mesma coisa Tá lá no lá menor No mistério Dois Três Quatro Cinco Seis Meu Má Percebeu? Confia Quando chegar nesse Confiarei Você vai fazer o seguinte Você vai atacar Pro fá Com sétima maior Não esquece Que esse fá Com sétima Eu toco Da quarta Pra baixo Tá? Confiarei Dois Quatro Cinco Seis Você vai continuar No fá Nesse alto É o nome Que você muda O tempo Do ritmo Você estando No fá Você vai tocar Isso aqui Um Dois Três Pra depois Sair do fá E já atacar Pro dó Você vai fazer Aqui ó Dois Três Ao teu nome Ao teu Quando chegar no nome Você já tem que tá No dó Ao teu nome Clama Teu nome Teu nome Clama Aí a mesma coisa Você lá no fá Quando chegou no refrão Um Dois Três Dó Um Dois Três Um Dois Três Sol Essa parte aqui do refrão Que a gente vai ter que dar uma tensão maior Pra você pegar Como emprega o ritmo pela metade Ó Dois Três No fá Dó maior Dois Três No dó Eu vou pro sol Sol Nesse sol aí Que você dá Nessa frase Você vai fazer isso aqui Vamos voltar no fá Dois Três Dois Dois Três No sol Você completa o ritmo Chegou no sol Clama E Dois Três Quatro Cinco Se Voltou pro fá Mesma coisa Tempo cortado E além Das Dó Das Ondas Glória Sol Completo Se o mar crescer Dois Três Sol Começar no fá Com sete maior Esse aqui Dois Três Aí voltou pro dó Dois Três Quando chegar no sol Você vai fazer o ritmo completo Dois Três Quatro Cinco Seis Aí vai Você vai executando A parte toda da linha Aquela parte É o teu nome Tudo nesse tempo Dois Três Dó Um Dois Três Refrão É a parte do sol Completo Dois Três Quatro Cinco Seis Aí como é que vai ficar Ó Ao teu nome Sol Sol Completo Voltou pro sete do fá Dois Três Dó Dois Três Sol Completo Você vai 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 Executando Essa sequência Como eu te falei Quando você chegar Na última frase Que vai terminar O refrão Que é naquela parte ali Pois Pois eu Sou Fá Ó Um Dois Três Eu sou Teu Nesse último fá Terminando a linha Do refrão Você vai completar O ritmo em fá Você tá saindo da palavra Descansarei Descansarei Pois eu sou Fá Teu Três Quatro Cinco Quando chegar no cinco Você vai cortar Aí você Interrompe Esse Esse tempo No No fá Como falei Na Falei Minutos antes Você tá aqui Um Dois Três Quatro Cinco Parou Sol Tu És Aí esse meu aí Você já vai Entrar no ritmo diferente Porque meu Você já tá começando Terminando de Fazer o A última linha Do refrão Mas ao mesmo tempo Você já tá fazendo A introdução Pra começar a segunda estrofe Sendo que você vai tocar E empregar o ritmo diferente Você vai entregar O ritmo Nesse lá menor Tocando Só pra baixo Oito vezes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Volta pro dó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Sol Sol Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fá Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Quando você terminar Nesse Oito vezes No Fá Você já vai começar Cantar e tocar A segunda estrofe Nesse ritmo Só pra baixo Oito vezes Tua graça Estrofe Deus Temor Entendeu? Você vai usar a mesma sequência da primeira estrofe Você vai usar na segunda estrofe Mas só com o ritmo pra baixo Você vai contar oito vezes em cada um desses acordes aí e vai cantando a música Tá Quando você termina essa segunda estrofe Você pode, por opção sua, manter esse ritmo só pra baixo Que vai dar certo também, ó Você pode manter essa mesma sequência ou você pode voltar pra aquele ritmo anterior Um Dois Três Dois Três Aí é opcional Terminou a parte do refrão Quando você termina esse refrão Você vai fazer essa sequência que eu coloquei Novamente Lá menor Dó Sol No tempo do ritmo Aí depois tem Uma outra sequência também duas vezes Que isso é o formato original da música Sendo que a música ela tá em ré maior Não pode esquecer disso, tá Quando você termina essa parte Terminou aí essa sequência aí da introdução Que são duas vezes uma sequência da introdução E duas vezes a outra sequência Você vai entrar naquela parte Essa parte aí você pode tocar também usando aquele mesmo ritmo É um tempo completo de cada acorde aí De cada frase, né Ó Guia Mi pra aqui Aí vai pro Fá Tudo em ti com o FI Aí volta pro Dó Você vai usando essa sequência Aí essa música Quando chega nessa parte de Guia Mi Lá no No áudio original Lá na gravação original da cantora Parece que fica nessa parte de Guia Mi aí umas cinco ou seis vezes Por aí Repetindo, repetindo Depois pra voltar Ela eu acho que é uma média de quase sete minutos Então é muito grande Por isso que quando eu fiz o Tocando ela toda Não deu pra me enviar Pelo WhatsApp pra você Que eu fiz acompanhando o áudio original Quero agradecer a Deus pela sua presença Participação aqui com a gente Por ter ficado com a gente até agora Que Deus possa abençoar aí você Toda a sua família Que você seja benço aí Que esse vídeo Possa se revolucionar Revolucionar a sua vida Cada um desses vídeos que a gente posta A gente consagra ao Senhor Fiquem todos com Deus E até a nossa próxima aula Em nome de Jesus Amém